3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 É um prazer receber a turma de fora Já faz mais de 10 anos que eu estou aqui na Poushida Participando esse esporte E é isso aí Estamos juntos, galera Eu, Gabriel Serina, competidor do município Já faz uns 4 anos Estou disponível em caminhada Espero que todos tenham gostado E todos estão sendo bem-vindos Para que assim, treinando a qualquer hora Aqui é o tibol, matra Vamos lá. Vamos lá.